Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é a Tia Neiva. Eu estou aqui para lembrar que na quinta-feira é aniversário do nosso verdão e os meninos da TV Alviverde prepararam vídeos que, olha, estão sensacionais. Então, fique ligado! Os vídeos vão ao ar nessa semana. Parabéns, Palmeiras! Avante, TV Alviverde! Um beijo da Tia Neiva! Tchau! Ei, caralho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!